Povo do Vila Paraíso, eu vou aqui declarar, transformar desprezo em verso para poder desabafar, o descaso está tão grande, não sei onde vai parar. O nome do bairro é Paraíso, mas não tem nada a ver, quem mora nesta comunidade só vive de padecer, e se alguém duvidar eu chamo para conhecer. O calçamento da Santa Luzia está quase acabado, o motorista se estressa vendo seu carro quebrado, buraco grande e pequeno, você vê de todo lado. É trinta e tantas ruas que não tem saneamento, lhe digo da mesma forma, também falta calçamento, e quando chega o inverno aumenta o sofrimento. Você anda em calçamento até a rua Vivaldo Pereira, das outras que extremam com a Tomagandim, repare, não é brincadeira, é muito sujo e lama por dentro da buraqueira. Pegando da rua da Esperança até encostar em Parque dos Coqueiros, acredite minha gente que é grande o desmantelo, e estamos pagando caro, mas não é falta de apelo. Juntamente com os moradores aqui em nossa associação, já chamamos secretário, fizemos reunião, e uma pauta prefeita entreguei em suas mãos. Não tem método, nem posto de saúde, a coisa está complicada. A creche do Dr. Rupiano Calvalcante, com suas obras paradas, as crianças sem ter onde ficar, e as mães desesperadas. A creche da rua Silvino Tavares, que ia ser municipalizada, desde o ano passado fechou e está abandonada, e a Secretaria da Educação até hoje não fez nada. A rua Vivaldo Calvalcante, prometeu ser calçada, por sinal tem uma pauta por Dr. Demetrio assinada, mas pelo andar da carruagem, eles não vão fazer nada. A linha 72 depende desse calçamento, quem precisa pegar este ônibus tem que fazer o deslocamento, para tomar grande impacto dos coqueiros, aumentando o sofrimento. Pedi a implantação do projeto Jogo Limpo para acabar com o lixão, por sinal tem um ofício na Urbana, mas não me deram atenção. Enquanto isso, os urubus estão batendo um bolão. Todos os nossos impostos e outros tributos, mas tudo é pago em Natal, nosso dinheiro vai para os cofres públicos de uma forma legal, a gente fazendo bem, eles pagando com mal. Eu peço a prefeita, a vereadora, o deputado, peço até o presidente, ao governo e ao Senado, ajuda o paraíso que está abandonado.